Vocês viu um pouquinho aqui, meu filho? Agora eu quero ver posição Todos juntos, mexendo Vai, vai, vai Com a linguinha pra frente Sim, viu? Lá, 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 lá Mais forte Belly Dance E requeriquilhar E come, come, come Mais uma vez E um Dois Três E quatro Mais uma vez Agora eu quero ver a energia do Civil Comigo Ei, vocês Mais forte Civil Lá, lá, lá Subira Subira E vai Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mais uma vez E vamos E lá, 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 lá E lá, lá, lá Tô falando até raro agora Três, três, dois Mais uma vez Agora sim, eu quero ver o gritinho do sininho Ei, como? Mais forte E vamos Vamos E vamos Fazendo um fortíssimo aplauso Para os celebrados e para o domingo